Galera, estou com uma xigarame aqui, e uma dificuldade que eu também tinha de como liberar esse calcanhar aqui. O que foi fazendo liberar a minha posição, eu não conseguia liberar. Olha que simples a explicação desse russo. É tão simples que você seja ridículo, mas depois que ele explica, eu levanto a minha bunda, galera. Olha só, quando eu levanto a minha bunda, olha aí, ó, ó, abaixo dele, ó. Ele vem junto, ó, então eu deixo com o cruzeiro aqui, gente. Quando eu levanto a bunda, o que acontece? Levantei, passou. Tá certo, pessoal? Pegou, Júlio? Pegado, pegado, doutor. Tá, beleza. Essa é só pra lembrar. Tem que ter muito cuidado, porque calcanhar, o que estoura o joelho. Por isso que no jundibro de competição, é proibido a posição. Mas vocês vão aprender, tem que saber. Depois, se quiser fazer MMA, vale. MMA vale. Luta sem kimono, vale. Não vale o kimono, tá? Saiu aí. Seguinte. O que vale? Ok.